Olá pessoal, eu sou a Ana Denise Camargo e hoje eu vim te ensinar uma receitinha que você vai se apaixonar. Hoje vamos fazer ruffles em casa. Sabe aquele salgadinho de batata super crocante e delicioso? E eu vou te ensinar a temperar com lemon pepper, que fica mais gostoso ainda. Mas você pode temperar do jeito que você preferir. E eu tenho certeza que vai encantar a todos. Bora conferir a receita? Para darmos início aqui, eu tenho batatas já lavadas e eu vou descascar essas batatas. Eu faço esse processo com a quantidade total de batatas que eu quiser fazer. Com elas bem limpinhas, já descascadas, eu tenho aqui um mandolim. Eu coloquei nesse corte que é meio concavado, que deixa as batatas curvadinhas. No meu mandolim aqui, eu coloquei no 2, tá? Mas o importante é ficar assim, uma fatia fina, tá? Porém de tamanho uniforme. Quanto mais fininha for, mais crocante fica lá no final. Então eu vou fatiando toda essa batata e vou colocando aqui em uma tigela com água. Assim ela não escurece e fica repousando até eu terminar todo o corte. Que já estão todas fatiadas e agora vamos levar para cozinhar. Eu tenho aqui uma panela que eu coloquei uns 2 litros de água. Vou colocar aqui 2 colheres de sal cheia e vou colocar também 2 colheres de vinagre cheias, tá? Pode ser o vinagre branco, o vinagre que você tiver. Não vai interferir aqui a quantidade na coloração. Mas é necessário para a textura. Eu coloco, ó, escorro dessa outra água que estava e coloco aqui na água fervente para minha batata cozinhar. Eu vou deixar cozinhar nessa água por 3 minutinhos. Não vou pegar fervura, eu deixo cozinhar por 3 minutos. Após esse tempo, eu vou retirar da água com uma escumadeira e já deixei aqui do lado uma vasilha com água bem gelada, tá? Eu coloquei até gelo que já derreteu, para dar um choque térmico e parar a coxão dessa batata. Então, olha, eu escorro ela da água quente e já coloco na água bem gelada. Assim que ela estiver bem fria, eu vou escorrer dessa água. Aqui minha batata já está escorrida e sequinha. Eu vou colocar sobre um papel toalha, papel absorvente, para enxugar essa batata, retirar toda a umidade dela. Então, eu estico algumas folhas de papéis, olha, e vou colocando em cima. Quando eu termino, eu coloco mais uma folha. Assim eu seco a parte de cima, olha só. E continuo aqui, colocando batatas em camadas. Dessa forma, aproveita o papel e você vai secando todas elas. Eu preciso tirar o máximo de umidade que eu puder dessa batata. Já terminei de esticar todas elas. Coloco mais um papel aqui, olha. E ela já está bem sequinha. Agora vamos à próxima etapa. Aqui em uma tigela, eu coloco uma peneira para facilitar. E vou colocar algumas batatas, tá? Se você preferir, não precisa ter a peneira também. Pode ser só salpicando o amido, que dá super certo. O importante é eu colocar um pouquinho de amido de milho nessas batatas. Quanto mais fininha for essa crosta, mais o seu salgadinho vai ficar gostoso. Então, eu quero realmente pouca quantidade. Por isso que eu coloco a peneira, olha. Porque daí, eu peneiro, eu balanço essa peneira, para sair todo o excesso de amido. Tá vendo? Se a sua batata ficar muito molhada, vai grudar amido demais nela. Não fica gostoso. Então, olha. Depois eu tiro o excesso. Você pode também passar pelo amido e chacoalhar a batata. Que dá certo. Tá? Parece difícil aqui, mas eu vou fazer um pouquinho para vocês verem. E vocês vão ver como é prático. Porque depois, ó. Eu venho passando a batata ali embaixo, nesse resíduo que ficou. E vou colocando aqui na peneira. Depois dou uma chacoalhada e fica tudo bem sequinho. Eu faço esse processo com toda a batata. Eu já deixo tudo passadinho no amido, para facilitar. Se você deixar essa batata secar um pouco no solo, estiver mais seca, ela pega menos amido. Ela fica mais gostosa ainda. E olha como é simples. Agora é só colocar no óleo, já pré-aquecido a 130 graus, até essa batata ficar bem crocante. Você pode fritar menos quantidade e não deixar corar. Eu gosto dela bem coradinha. Quanto mais você fritar, mais crocante fica. Se você gosta dela clarinha, como salgadinhos industrializados, faz a fatia bem fininha. Aí não tem necessidade de fritar tanto. Depois de um tempinho, olha, alguns minutinhos, olha como elas ficam super sequinhas. Pessoal, fica muito mais gostoso que um salgadinho industrializado. É fritura, mas você fez em casa. É muito mais sabor. E assim eu vou fazer com todas as batatas. Vou fritando e retirando em papel absorvente. E aqui já está pronta. Caso a sua não fique tão crocante, ou você queira tirar ela mais clarinha, você pode levar ao forno pra terminar de tirar a umidade e desidratar. Que vai ficar mega crocante da mesma forma. Aqui eu gosto de temperar, olha só, com limão pepper. Que é esse temperinho de limão maravilhoso. Que dá um sabor muito especial pra essa batata. Olha só se não é crocante. É muito crocante. A criançada se apaixona nessa receita. E você pode temperar com o tempero em pó da sua preferência. Olha como ficam lindas depois de pronto. E muito crocante. E agora a melhor hora de provar essa delícia. Hum! É muito crocante. Não perde em nada pra aquele industrializado que a gente conhece tão bem. Fica muito saboroso. Você tem a opção de temperar aí de qualquer forma. Eu tenho certeza que você vai se encantar. E ainda sem conservantes. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau!